Eu não consigo entender, mas não vou negar que adoro você Consegue me ver de um jeito que eu não posso Como pode ser, você me olhando assim, exalando o prazer, pedindo mais um pouquinho Me põe num pedestal, levanta meu astral, diz que eu sou tudo um pouco mais o alto Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito, desse jeito Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Nunca senti nada parecido, olha só o que você faz comigo Minha zona fora de perigo, meu tesouro perdido Fiz as pazes comigo, não nego que é difícil Me olha com carinho, obrigada por mostrar Agora falta aceitar Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Eu queria ser, desse jeito que você me vê Tchau, tchau, tchau.